Parabéns em direção. Não, Elba. Sugestões. Sugestões. Um papel sugestões. Assino da conta. Quem é mais? Chac, New. Quem é mais? Quem é mais? Elba. Elba? Sim. A mim não. A mim não. Três candidatos, Gilson, Elba e... Gilson não. Ah, Gilson vai ficar secretário? Tu tem que concordar com Gilson secretário? Sim, sim, sim. Ok, quem vota na char... Quer dizer, Carlos. Maurício. Viu, tu votou no chão. Elba dentro do bote. Ah, feminíssima. Porra, Elba. Vamos perguntar a Elba. Elba. Elba, Elba. Dulce. Dulce, você está dulce. Ok. Elba. Não tem uma classe. Já? Elba, não pode votar, viu? Elba. Carlos. 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 Eita, eu vou votar. Elba. Eita, eu vou votar. Botar, ó. Botar. Me. Carlos. Ah, existe ele. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu voto, eu voto! Um, dois, três, três... Ha, 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 ha! Não vou desistir! Quando Não sou systematically, não Despos, Eu não disse. Bota a própria decisiva. Sim. Vou botar no chaco. Bota-se. Isso é comentário. É que eu tenho comentário. Vou te comentar e pronto. Não, mas pronto. Tesoureiro. Atenção. Atenção. Atenção agora. Tesoureiro. A função de tesoureiro basicamente. A principal função é que ele recolha cotas e distribuição de dinheiro. Gestão de contas, etc. Ele é que está a passar aqui este recípro para toda a gente. Portanto, também tem que ser uma pessoa mais ou menos de disponibilidade. Porque quem é que quando me apagam as cotas, eu tenho que levar o recípro. Não, para lhe dar o recípro. Para lhe dar o recípro. Exato. Cristiano. É, não. Só o ministério da Diretante, só o ministério da Diretante. Não, só o ministério da Diretante. É de confiança. Só o ministério da Diretante, só o ministério da Diretante. Ok, está a tenho tempo de existência. É, nunca disposto que nem um cargo de direção. É, eu nunca disposto que nem um cargo de direção. O quinto é, Doutor. Muitas são as cotas, quinto. Quinto. Nunca disposto que nem um cargo de direção. Despoço de participar em atividades agora, em cargo de direção. Quintino? 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 Branquiao? Maurício? Meio por isso. O que é o nosso gestor? O que é o nosso gestor? Não, não. O que é o que é o que é? O que é o nosso gestor? Pode nunca comer. Atenção! Tem só ele no alto. Tem só ele no alto. Tem só ele, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa a crer, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa? Até a fiada aí, a gente deve ter um lugar. Não tem só um candidato, a briga, a séquia. Eu acho que o Dudu também é candidato. Não, é que o candidato é bom, então, não sei se é muito bom, não entendo. Ele já serve de um homem. Mas sim, pode ser grande Esse é o caso, esse é o caso Se ele tem vitória Por que ele tem que ser grande A minha cara tá pedindo Mas se você sair de novo, eu já falo É que tem tempo que ele tem que ser grande Ok, dois candidatos Aqui nele Doze Se não fosse ser mais por um Atenção, por favor. Ok. Quintinho e Dulce. Há um silêncio. Quem está votando é o Quintinho. Não, calma. Chac? Quintinho. Maurício? Quintinho, meu Dulce, meu Dão. Raquel? E Dulce, Dulce não deve votar? Não. Ah, pode ser candidato. Para aí, que eu disse a Dulce, por favor. Raquel? Pode ser a Dulce. Pode ser a Dulce, eu roubo um pão. Sim, eu vou a Dulce, eu vou. É, parta, parta. E aí, parta. Quintinho. Daí, dona Pepe. Já para ver o filme. O sexto. Hein? O gol. O responsável, que te lhe lhe rouba. Não. 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 Olha, conta que eu tenho. É só um desenho. É. Acabou bem. É só para a casa. 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 Ah, que boa, boa. Obrigado. Ó pessoal, vá, não... Para a brinquedinha. É só para a casa, sei que soube que ele vai adentrar. O pai, cadê? Ah, vice-secretário que é a única pessoa que deferta a direção. Basicamente a função é... Vice-secretário. Sim. Boa-te-candidato? Não. 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 Vice-secretário é vice. Esse é para o seu instituto vice-secretário. Eu já estou ficando de vice. Vice-vice-vice. Bom. Quem é a ente-candidata? Não. Sugestões. Sugestões. Não te sugere a arma. Sobrevive a Raquel. Porquê? Ah, olha então. Ah, boa-te-recusa? Boa, está tudo bem. Se eu tiver mais uma coisa... Raquel? Boa-te-te-recusa? Ya. É uma coisa. É toda a mesma. Tem tudo bem. Boa-te-se. É uma coisa. 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 États-ubers. Bem-vindos de trabalho, não é isso? Fim de semana. Fim de semana e entra de tudo mais. Aí eu vou pra cá. Depois que fui aprovado na reunião anterior. Portanto, quem quiser entrar desde já tem que aceita que está tudo lá. Pois não pode entrar algo até. Mas mesmo que pode discordar de algum gozo. Então, eu não vou discordar de nada. Ok, eu quero dizer qualquer coisa. Ok? Acho que... Não, não está fechou. Bom, eu queria perguntar em primeiro lugar. Quem é aqui está ali que ainda, ainda que preencheu? Ele está tudo. Ele está tudo. É o musulmane. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é que está ali que ainda que preencheu? Por favor. É o que 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 é? O que é o que é o que é o que é o que é? O venues da Capーんchém. Sim, eu queria perguntar... Além do que os três dá, acho que ainda has que preenchen,"? Normal. Eu vou ligar ao financeiro. Aquele compromisso. Não tem mais ninguém aqui no canal dele. Tive algumas pessoas que quiserem adiante da travóias, dar alguma sim, portanto, que a gente não adianta. O que é que cada pessoa tem que fazer até lá? Portanto, a direção está reunida de 15 em 15 dias. É? Foi sempre. Sim. De hoje a 15 dias, daqui a 2 de sexta-feira. Sim, sim. Daqui a 2 de sexta-feira. Me dou deixar que nós, de direção, não devíamos convocar aquele chefe de departamento. Portanto, cada chefe de departamento tem aquele número mínimo de pessoas, acho que 5. Cada chefe de departamento tem que recrutar 5 pessoas para ser departamento até daqui a 2 semanas e apresentar aquele visto na... 5 pessoas na meio de tudo, gente. Inclusive quem já deve ser parte de coisa, ok? 5 pessoas... 5 pessoas já têm 6... Ouvir? Ó, ó, ó... Bom, queria para não sair, vou te ficar de outra coisa. Não, mané... Ou seja, começar a te lançar aquele processo de... De coisa... De legalização. Hum... Tudo nós que está ali e que os membros também que a te apresentem, tem que entregar até dia 15. Aquele primeiro prestação de cota na... Na... Na tesoureiro. Quintinho. 5€ até dia 15. Caso eu esqueci, senão só tem multa. E, por último, secretário de direção... Não é, não manda os suportes, é que não sou de direção. Nada, claro. Vamos. Secretário de direção. De ficar encarregue de fotocopiar estatutos e regulamento interno e distribuir para todos membros. Algum... De ficar ali, né? Se não semele geral, nunca nunca nunca... Não, mas... Asta semeja alma de um genoc de presidio. Agora, por favor, escuta. É... 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 Não estou praticoso. Portanto... É... É... É a próxima vez que não eu fôs com a minha unidade... É... 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 Agora, evidentemente eu já recebi a trazer umas cachupa para climbing M Onde é queizon metade toda aêca não é pouleir por causa de cachupa. Sim. Agora, terá… Ouvi... Nós estamos a ver. E a minha mãe falou, a меня falou isso. Você não o vê, não vou, não vou. Mas o que aconteceu? Você vai, não vem! Nove! Nove! Nome! Nove! Espe моя dove! Vai, não vem! Que que aconteceu com a mensagem! É mas o que aconteceu com a mensagem? Não é, sim! Vai ser, eu disse para o próximo opinião! Vem para mim ideia, do candidato do departamento cultural no Canadá de Ação candidária, mas a sugestão como membro... Que veio para mim ideia, porque não podemos fazer qualquer coisa... Vinte e sete? Memos de para mais tira! Não é, mas para mais tira! Então, é o seguinte, o Conselho Fiscal, nesse caso, é a doutora representada, tem que falar a Silvana aqui para confirmar se a integração nele, a direção do Tratado é a legalização, tesoura aí, que estamos por aqui, esclata, tudo bem porque tem que entregar, até o dia do dia, esse, esse agora é a maneira que eu decidi, vou ter que passar recito para que o gente, pelo menos que este pedido pode passar, que este pedido pode passar. Agora faça, apure isculpa. O secretário, tem que entregar o QG cópias para todos os géneros e aos outros pessoal